Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz de Cristo a todos vocês. Aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos para uma programação nova aqui no nosso canal, pessoal. A programação de hoje, ela está inaugurando, está estreando hoje, eu espero que todos vocês gostem, vai ser o BPVTV2 Informação. Aqui nós vamos estar dando, transmitindo para vocês várias informações bacanas sobre conhecimento, enfim, sobre coisas que estão acontecendo e sobre também informação para melhorar o seu entendimento, o seu conhecimento sobre tecnologia e também informática. E hoje nós vamos abordar aqui um assunto sobre o que é um servidor DNS. Para que serve? Eu fiz um vídeo no vídeo anterior, pessoal, eu fiz aquele vídeo de como melhorar, aumentar a sua velocidade da internet, alterando justamente os servidores DNS. Por que? Quanto mais próximo esse servidor for de você, da sua localidade, mais rápido vai ficar a sua navegação. Imagine se você estiver utilizando um servidor DNS lá dos Estados Unidos, até que o seu computador envie informações para ele, que está lá fora, olha a distância, e transmita essa informação para o site que você está acessando, que você quer acessar, vai demorar mais. Por isso que, às vezes, em alguns casos, você, quando acessa um site, demora um pouquinho para você se conectar ao site justamente por causa disso. De repente, o servidor DNS que você está usando está meio longe. O servidor DNS, pessoal, qual é a função dele? Não sei se você sabe, mas quando nós acessamos um site, nós colocamos lá, por exemplo, www.bpvtv2.com. É o endereço do site do canal. Como tem outros endereços, que geralmente esses endereços são compostos por nomes. Por exemplo, uau.com, sky.com, correios.com, então são nomes. Só que, na verdade, você não consegue achar esses sites pelo nome, porque eles têm um endereço numérico, tipo endereço IP. Todo computador tem o seu, todo site tem o seu endereço virtual. E qual é a função do servidor DNS? É justamente receber essa informação que você mandou com o nome, tá? Então, quando você acessa, vamos supor, eu digitei bpvtv2.com e cliquei no Enter. Então, essa informação foi para o servidor DNS, o meu servidor DNS, que eu estou usando. O servidor DNS, ele transforma este nome, bpvtv2, no endereço numérico do meu site. E aí, assim, ele conecta a gente com o site. Então, é basicamente isso, tá? E por isso, pessoal, que é importante, né? É importante você ter o seu servidor mais próximo, né? Porque quanto mais perto de onde você está, mais rápido vai trafegar aí as informações. Então, o servidor DNS, ele serve para isso. Eu vou explicar de uma forma melhor para você, de repente, quem não entendeu, entender. Quando você pega um celular e você vai ligar para uma pessoa, por exemplo, eu vou ligar para o João. Então, eu vou procurar na agenda o nome do João. E quando eu acho o nome do João, eu aperto para ligar. Só que quando eu ligo, vai aparecer o número do João, né? Eu procurei pelo João, só que eu não vou conseguir ligar com o nome João. Eu vou ter que... o telefone vai acionar o telefone, que é numérico, do João, para eu poder... eu estar falando aí com o João. Então, o servidor DNS é a mesma coisa. Você envia o nome do site, ele transforma no endereço e conecta você a esse site. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, deixa aí que ele gostei. Ah, e mais uma informação que eu já esqueci, pessoal. Né? Deve ser o pessoal... Passou, mas por que são dois servidores DNS na nossa configuração? Simples. Um servidor, se você, por exemplo, se o servidor cair ou tiver com algum problema, automaticamente o teu computador vai enviar as informações para o segundo servidor secundário, tá? Então, para você nunca ficar aí sem internet, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Fiquem todos com Deus e até a próxima programação aqui no BPV TV 2. Tchau, tchau, tchau.